Boa tarde pra você! Tá começando então o nosso Os Donos da Bola. Bora conferir os resultados da Copa do Brasil, porque hoje tem muitos jogos importantíssimos, hein? Nas oitavas da Copa do Brasil, nos duelos de ida da noite passada, rolou o famoso Deu a Lógica. Pelo menos em um dos jogos. Jogando no Morumbis, o São Paulo venceu o Goiás por 2 a 0. Apesar das boas chances criadas pelos mandantes no primeiro tempo, os gols só saíram na segunda metade do jogo. Logo aos dois minutos após boa jogada coletiva, Eric cruzou pra Caleri na área. O chute foi defendido, mas no rebote, Luciano aproveitou e fez o dele 1 a 0. Aos 35, Luiz Gustavo arriscou de longe e o goleiro espalmou. E aí quem apareceu bem foi ele, Caleri, pra definir o placar em 2 a 0. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no Estádio da Serrinha. Já no estádio, Newton Santos, empate amargo entre Botafogo e Bahia. Ainda no primeiro tempo, os mandantes abriram o placar aos 7 minutos com Carlos Alberto. Segurando 1 a 0, foi nos acréscimos que Caolim empatou o jogo em boa jogada coletiva, que culminou em cruzamento de áreas pro meia completar de cabeça. Com o resultado, Botafogo e Bahia agora têm que vencer pra ir às quartas. Se houver novo empate, a partida será definida nos pênaltis. O jogo da volta acontece quarta-feira que vem, às 7 horas da noite, na Arena Fonte Nova. E hoje a noite promete mais cinco duelos das oitavas. Às 7, Atlético Paranaense e Bragantino medem forças na Liga Arena. No mesmo horário, o CRB e Atlético Mineiro se enfrentam no Rei Pelé. Às 8, é a vez do Maracanã ferver com Flamengo e Palmeiras. Às 9h30, dois jogos. Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. E Atlético Goianiense versus Vasco. Complicados os jogos de hoje, hein? É, o jogo de hoje, talvez o mais importante, o mais emocionante, né, pra torcida, seja mesmo no Maracanã. Mas, pra corintianos e gremistas, um jogo que vale, vale muito, né? Não só pelas oitavas, mas também tem ali tudo que tá rolando no Brasileirão, né? Muita coisa colocada à prova. Exatamente. Assim, Palmeiras e Flamengo, se alguém for desclassificado, eles ainda estão na disputa ali de ser campeão brasileiro. Grêmio e Corinthians estão na disputa lá de baixo. Então, classificação na Copa do Brasil é uma alegria imensa pra torcida. Que, ultimamente, torcida de Grêmio e de Corinthians não estão vivendo boa fase, coitado. Não tem motivos pra comemorar, né? É, sempre com derrotas ou jogos difíceis ou vitórias bem complicadas ali. Mas agora, no último jogo ali que apareceu aí, Vasco também. E vitória, acho que o Vasco aí também vai tranquilo pra cima dos caras. Só por causa do Bernardo que eu tô falando isso, tá? Pra calentar o coração de Bernardo Baiteri.